Além de Frei Bruno Almeida de Mello, que permanece um ano na paróquia São Pedro Apóstolo, período missionário na grade de formação, também está aqui Frei Castro Domingos Gaspar, seminarista angolano que estuda o terceiro ano de filosofia em Curitiba. Frei Castro é natural de Luanda, Angola. Foi atraído para os franciscanos pelo exemplo que representa Francisco para o mundo. Assim como no coração de São Francisco Deus toca, toca também através de nós, na experiência de São Francisco. Então, São Francisco, de algum modo, é exemplo de vida, não só para os jovens que foram de ontem, também para os jovens de hoje. E continua sendo esse exemplo que provoca, que toca nos corações dos jovens. Está otimista com a experiência neste período de férias acadêmicas em Pato Branco. Como frade que está em tempo de formação ainda e que tem muito o que aprender com os frades mais velhos, que estão mais tempo, que têm mais tempo de profissão, aprender com a comunidade, que têm muito a nos ensinar e aprender com todo o povo em geral. Então, é uma oportunidade enriquecedora e que eu devo aproveitar com duas mãos para assim poder, quando voltar junto à Fraternidade, em Rondim, a São Boaventura, poder partilhar essa experiência bonita que estou fazendo em Pato Branco. Frei Castro tem que concluir filosofia, fazer um ano missionário e mais quatro anos de teologia em Petrópolis. Depois, a província decide onde ele vai trabalhar. Todos nós frades, depois da profissão, a gente recebe o chamado obediência. Então, dependendo de onde o nosso provincial, aquele que é o nosso ministro superior de todos os frades que estão no Brasil e em Angola, a gente recebe a obediência. Onde os frades pedirem, segundo a necessidade, a gente vai. Mas, claro, nós também temos a nossa fundação lá em Angola, que está no processo também de crescimento. E, nesses primeiros momentos, a gente vai também fazendo esta soma com os frades que estão lá em Angola para poder ajudar, então, nesse processo de evangelização e também na formação de novos frades, de novos irmãos que querem abraçar esta vida franciscana. E, nesses primeiros momentos, a gente vai fazer essa soma com os frades que estão lá em Angola